Jogo das sílabas. Esse jogo pode ser para a alfabetização do primeiro até o terceiro ano. Aí depende das sílabas que a professora for utilizar. Aqui tem sílabas simples e aí formam palavras simples, né? Bala. Vamos ver. Também pode ser um jogo de formar palavras somente ou competição entre os alunos. Quem forma mais palavras com a sílaba Bá ou com a sílaba Lá. Lama. Mala. Então a professora pode trabalhar para formar novas palavras. Pode trabalhar a competição de quem forma mais palavras com tal sílaba. Pode trabalhar com os alunos que estão começando a escrever. E colocar sílabas complexas também. Então aqui formam com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até sete sílabas. Então a criança vai... Ah, escrevi mala. Vou escrever rata. Vamos ver mais. Figo. Vou escrever. Fogo. Dedo. Então tem várias formas de trabalhar esse jogo. Em grupo, em dupla ou sozinho.